Está à disposição da presidenta e eu, particularmente, sempre estarei para o que for necessário para o nosso projeto. O senhor entende que o Ministério da Educação precisa entrar nesse esforço de repactuação de governo? Essa pergunta, para mim, foi feita de manhã na base aérea para a presidenta e ela já respondeu. Ministro, com relação... Ministro, é... Vamos aqui no programa, vamos lá. O lançamento do programa, Hora do Enem, ele estava previsto para o IFB, lá na Asa Norte, para ocorrer no IFB, lá na Asa Norte, em outro local. O fato de ele ter o Palácio do Planalto e contar com a presença da presidenta, é uma forma dela demonstrar que o MEC não vai entrar nessa negociação de cargos? Eu não preciso de nenhuma demonstração da presidenta em relação ao trabalho que a ela sempre deu todo apoio e sempre foi uma parceira de um valor inestimável. Mas, como eu disse que nós íamos lançar o programa hoje, ela pediu que fosse aqui porque ela queria participar. Por isso que nós trouxemos de lá para cá. Ela pediu, ela falou, não, eu quero participar, vamos fazer aqui no Palácio. E nós íamos lançar lá no Instituto Federal, hoje à tarde, às 15 horas. Aí eu liguei para ela, falei, estamos lançando o programa assim. Ela falou, não, eu quero fazer aqui no Palácio que eu quero participar. Aí nós transferimos para cá, foi por isso. Ministro, por gentileza. Mas está muito ruim, vocês estão ouvindo alguma coisa? Não tem como aumentar esse som, não? Alô? Alô, melhorou. A decisão... Deixa eu só explicar. Olha, nós íamos lançar esse programa hoje, lá no auditório do Instituto Federal. Nós íamos lançar no auditório do Instituto Federal. Eu liguei para a presidenta, dizendo que nós estávamos fazendo o documento, e ela vai participar para a gente vir aqui para o Palácio e organizar a cerimônia aqui. Então, foi muito bom ela ter participado, só valoriza, e nós queremos é que essa informação chegue aos 2 milhões e 200 mil estudantes do ensino médio, tanto da rede pública quanto particular, que vão poder participar do simulado, e também aos professores na sala de aula, para motivá-los a fazer o simulado, participar da plataforma Hora do Enem, fazer o diagnóstico, o objetivo de estudo, o plano de estudo, enfim, foi muito positivo. Foi muito positivo a presença dela. Ministro, por gentileza, a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo, é de que o vice-presidente Temer tem que... O processo do vice-presidente tem que ser dado prosseguimento a ele também na Câmara, ao contrário do que tinha decidido Cunha. O senhor acha que isso enfraquece a tese de impeachment contra o presidente Dilma? Uma coisa que eu acho fantástica é que a Tânia sempre continua a Tânia, um mercadante e mercadante. Sobre a Hora do Enem, é um projeto que vai alcançar 2 milhões... Vocês não querem que eu fale da Hora do Enem? Vai alcançar 2 milhões e 200 mil estudantes, vai ter a TV Escola, 40 TVs públicas, TVs culturais e educativas, tem a plataforma Hora do Enem, o aluno vai fazer lá uma avaliação, um diagnóstico e um plano individualizado de estudo. Além disso, nós vamos ter o simulado primeiro no dia 30 de abril agora, depois junho, agosto e outubro. E se o aluno estudar, em média, 2 horas e meia por dia, tem uma melhora estimada em 30%, que nós já fizemos esse teste, ao longo desses últimos dois anos, para a sua performance no exame do Enem. Então, é o que nós temos de mais moderno, em termos de tecnologia e da informação, para ajudar mais de 6 milhões de pessoas que fizeram o Enem o ano passado. Agora, o programa é para os concluintes do ensino médio. São 2 milhões e 200 mil. Ele está focado, porque nós não temos condições ainda de estender para todos. Então, nós vamos colocar para os concluintes da rede pública e privada. E por falar em ajudar... E sobre eliminar do ministro Marco Aurélio? A Hora do Enem é um programa espetacular. A rede pública, o Macflix, que eles vão poder assistir o vídeo, a hora que... Sobre educação, o que mais vocês querem? Eu só falando de educação, não sai. Imagina se eu falar de algum outro assunto. Aí que não sai nada. O CUR faz parte do nosso programa com o Sistema S. Então, não há custo do MEC. É a parceria com o Sistema S que está cobrindo todos os custos desse programa. É uma parceria com o SENAI, com o SESI, com a CNI, que publicamente reafirmar. Agradecer o empenho do presidente Robson Drade e do Rafael Luquez para a gente construir essa parceria. Os custos são todos dessa parceria. Nós estamos tendo que fazer mais com menos. Por exemplo, aquele programa, 105 mil vagas para os professores efetivos da rede pública, que não tem informação na disciplina que eles estão dando, que são 200 mil professores, o caso mais grave é a sua física, matemática, química, biologia, menos, história, geografia. Nós estamos fazendo com vagas ociosas que nós identificamos na rede pública. Portanto, também praticamente não tem custos adicionais. O programa de formação de diretores é online. Nós vamos formar os diretores em gestão administrativa, finanças, legislação pedagógica, mediação de conflitos. Enfim, todas as exigências para ser um diretor qualificado e a certificação, educação à distância. Então, nós estamos buscando o Pronatec. Nós aumentamos em 25% as matrículas esse ano para 2 milhões de matrículas, pelo acordo com o Sistema S. Então, todo o Sistema S, Senac e Senai principalmente, mas o Senat, o Senar, as cooperativas, o Sebrae, todos entraram para poder viabilizar o Pronatec. Então, o que está fazendo mais com menos? Sobre a proposta do senhor, como senador, como quem conhece o Congresso, sabe que... Sobre convocar a eleição... Não adianta vocês falarem de outro tema. Eu estou que nem o suplicí com a renda mínima. É só educação. É só educação. Eu não sou de educação. Vocês deviam ter educação e falar de educação. Não é, Frei David? Não é educação? O Gueto não quer saber de educação? No Gueto. A gente pode responder. Não, não. Muito obrigado. Sobre educação, o que mais vocês têm? Mais algum tema? Não, não. Não tem nenhuma relação entre o banco de itens do Enem e o banco de itens do simulado. São dois bancos de itens totalmente diferentes. Então, não há nenhum risco. Esse banco de itens é próprio, já está pronto, foi feito. E o banco de itens do Enem é um banco totalmente sigiloso. É feito com outra metodologia, o pretexto, enfim, com outras exigências. O que nós temos é, na teoria de resposta ao item, que é uma metodologia de exame, estabelecer um padrão de avaliação que é similar, independente do exame que você faz. O número de questões também, os três primeiros, é menor do que no Enem. Mas são só quatro horas de exame. Mas dá para você ter uma avaliação muito próxima ao que seria o Enem. Ministro, o senhor acredita que... A redação ainda não está no simulado. Nós vamos tentar introduzir, mas por enquanto são só testes. Testes nas cinco áreas de competências. Ministro, o senhor que já foi titular da pasta, o senhor continua confiante que o ex-presidente Lula assumirá a Casa Civil e que depois do feriado de Tiradentes haverá uma espécie de refundação do governo com a ajuda do ex-presidente Lula? Então, eu acho que o governo... Você tem que perguntar para quem está à frente disso, que é o Supremo Tribunal Federal, a decisão é deles. Mas eu acho que o presidente Lula já demonstrou que tem um papel fundamental na história recente do Brasil, na sua competência, na sua habilidade política, capacidade de articulação no governo que a realizou em oito anos. Eu acho que é uma grande aquisição. E eu espero que a gente supere essa pauta e possa discutir os temas que ajudem o Brasil a superar a crise, melhorar a vida do povo. E hoje eu estou tentando aqui, mais uma vez, mostrar uma agenda que é indispensável. Essa informação tem que chegar aos 2.200.000 alunos, assim como a formação dos professores tem que chegar aos 200.000 professores, assim como o Pronatec tem que chegar a todos os interessados, são 2 milhões de vagas, e eu espero que vocês ajudem. Muito obrigado. Obrigada. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro Aloysio Mercadante, da Educação, no Palácio do Planalto, após a cerimônia de lançamento da Hora do Enem, um programa de TV e uma plataforma online que vão apoiar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Abertura